E bem-vindos a mais um VVJB, volume por volume, de Soul Eater. Dessa vez, falaremos dos volumes 4, 5 e 6. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Gabizo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui também com o Gart. Olá amigos, aqui é o Gart. Estamos também com o Igaraki. Salve, salve. E esse é o grupo, né? Nós somos basicamente os protagonistas, né? No caso, eu sou o Sten, o Gabizo é o Soul, o Igaraki é o Kid e o Gart é o Blackstar. Eu sou o Blackstar. Blackstar, Blackstar. Galera, comenta aí, você é mais Maitos ou mais Gabizo, hein? E Maitos é o time Gabizo, hein? Exatamente. Hoje, nós vamos definir a nossa loucura. Exatamente, né? Agora nós estamos naquele momento onde todos os edits com música I'm Very Very Crazy, abertura 2, não, 3 de Overlord, toca naqueles AMV dos anos 2008, o tal de Halloween e tal. Que eles estão na gente ficando insano, o Itigo Hollow, a Maka virando, rindo pra caralho nessa luta aí do Crona, né? Ou da Crona também, fica aí na dúvida, ou o Crona com o... Enfim, volumes 4, 5, 6, mais algum comentário antes de começarmos a comentar o volume 4? Gabizo, Garty e Garaki. Eu estou muito rapado pro que vem pela frente. E é isso mesmo. Sim, esse... Essa parte a gente acaba terminando o que eu considero a primeira parte, assim, de Soul Eater, que é quando ele começa a desenrolar o seu arco sério de verdade, assim. E é mais ou menos nessa parte que o Soul Eater fica bom, que tipo, o design dos personagens não fica mais bizarro. É. O gigante acordou. O gigante acordou. O monstro do art style. Eu estou pôr, porque foi nessa parte que eu parei de ver o anime, então não sei mais nada. É, eu também, eu parei de ver aqui o anime, então... É. Eu vi aquele padre lá, e é isso. É uma coisa que eu lembro. O Soul Eater, cara, ele botou naqueles previews no fim dos volumes. Eu gosto e não gosto, cara, porque, tipo... Gente, que porra é, quando eu fechei o volume 5, né? Gente, que isso, a Medusa vai... A Medusa vai pegar o Stain, que porra é essa não, a boca dela... Socorro, vai dar merda. É disso que eu tô falando. Então, porra, é isso aí, né? Vamos agora pro volume 4, né? A gente fechou o volume 3 com aquele presidiário falando sobre ver filme. A gente tá fazendo uma piadinha sobre o ensino. E, bom, acaba que tem essa batalha na ponte, né? Com esse... O cara que, no caso, é um homem lobo, né? Presidiário. Um lobão, basicamente. Um lobo mau. E é muito sobre, também, o Soul Yamaki tendo que se reencontrar. Eles reclamam muito um do outro. E eu acho que é legal porque ele traz alguns paralelos com as duplas, né? A dinâmica da Tsubaki com o Black Star, ela já é muito... Eles estão bem mais próximas. Eles passaram pelo arco da Uncanny Sword, que, inclusive, virou um upgrade, né? Pra Tsubaki nesses volumes ali, que eu achei legal isso. E acaba sendo que eles que são as pessoas que indiretamente mostram pros dois que eles têm que se reencontrar, têm que tentar se entender, pra não discutirem, sabe? Eles podem discutir esse problema, mas pode prejudicar a sincronização das almas deles. Porque é muito sobre a alma estar em sincronia, a alma estar em harmonia. Os dois poderem lutarem juntos, né? Isso não funciona. Eu gosto da ideia desse cara existir ali, meio que no começo parece um pouco abuso, né? Mas uma batalha ali pra encontrar um desalmado, né? Ou o cara ter alguma maldição, não sei. Mas... É legal, eu gosto dessa partezinha da ponte. É ok. Mais pelo desenvolvimento do que pelo carinho no caso. Eu diria que é bem mais focado na máquina do som mesmo, né? Mas eu acho que... Cara, eu não lembrava que o design dele era tão estranho como o lobisomem, sabe? Pois é. Parece um bichão... Parece um... Parece um... Aquele texu... Um texu, cara. Sei lá. E parece o... Aquele homuncle do Fumetto, cara, quando ele tá na forma verde lá. Só que mais... Não sei. Mais peludo. O Envy, eu acho. Eu gostei. Porque eu acho que a partir dessa luta, assim, que... Tipo, esse cara, ele é muito style, assim. Os poderes de Switzer são muito style. Eu gostei da apresentação dele, assim. Porque... Tanto pela luta, né? A gente começa a entender mais o demônio lá do Soul. E eu gosto do design do cara, assim. É, porque o design dele, assim, forma humana, eu acho muito mais pica, velho. Ele usa aquela... Ele com os olhos vendados, né? Aqueles filmos desconhecidos, assim. Dá um ar meio alterado que o cara tá preso por algum motivo. Também. Ele tem aquela... Aquela bola de ferro que ele carrega como prisioneiro, né? Sim, sim. Já é um estilo a mais, né? O personagem, né? Ele não queria que fosse muita coisa e ainda tem algo marcante nele, né? Também tem a tatuagem dele no olho, assim. No future. Muito foda, né? Nossa, é muito foda. E é muito cool o design do Kubo. Eu sei quem falou isso no último podcast, mas eu acho que é um reforçado nesse momento aqui, né? A gente vê claramente como que ele monta isso. Legal. Cara, depois dessa batalha, eu acho que a gente tem uns... Uns cabis mais ilados até agora. Mano, o... A prova... A prova é muito boa, mano. Cara, a prova escolar, mano. Vai tomar no cu, mano. Cada um... Eu gosto porque demonstra, né? Como que cada um se sente em relação aos estudos, a tentar praticar mais, a... A como eles veem, esse tipo de coisa. O Kid não estuda porque ele acha que sabe de tudo. O Blackstar... O Blackstar... Eu vou roubar os estudos. Olha o que eu estou aí. É o Enem, basicamente. Coitado do Blackstar, mano. Coitado do Blackstar. O Sol, também. Cara, o jeito que o Sol copiou, cara. Eu já vi tanto na escola, essa porra, mano. Cara, foi genial, velho. Na camisa, tudo escrito, assim. Mas, porra, não dá. Aquela cena, inclusive, quando o Blackstar tá... Ele tá preso ali, porque ele vai ter quadro, né? O Zinho, ah, que se diva de exemplo pra ninguém mais colar e tal. Aí, o Blackstar vai lá, começa a desenhar algo na parede, assim, com sangue, né? Tá ligado? Aí... Aí, o Sol... É isso. Ele está me dando a resposta. Resposta. E vai lá fazer o símbolo dele do Blackstar. Aí, essa parte não dá, cara. É tentado, mano. Eu vi alto nessa parte, mano. Tô nem exuando. Cara, o timing cômico do Kubo é... É inacreditável, cara. Aí, o Sol tenta copiar as questões pelo Kid, né? E ele ainda tá no cabeçalho, cara. Não, o que faz inteligente, tá? Olha, filho do professor. Caralho, o cara tá no título ainda. Não, puta merda. Onde se ele tá uma merda? Tipo, ele vai apagar o nome dele e rasga o papel. É uma merda. O Kid não dá, cara. Cada um ali é muito único, mano. É engraçado, porque o time do Kid é pra ser o cara rico, filho do professor da escola, que costuma ser um cara, que costuma ser a pessoa, né? Que tiraria sem todas as matérias. E, cara, o Kid, ele pode até ser esse tipo de cara, mas ele é estúpido demais pra fazer qualquer coisa, mano. É inútil, é inútil. Ele é muito retardado pra isso. Ele teve o asado de sentar nos piores lados possíveis, né? De um lado, ele tem o Kid, o Kid todo atrasado, e o outro, aquela... Acho que a peste sendo uma retardada. Ela fazendo uma... Ela fazendo uma girafa. E depois, no final do capítulo, é contado que ela, tipo... Tinha uns quadrinhos pintados, né? Naquela região, era questão, tá ligado? É por isso que teve um ponto dela. Caralho. Genial, cara. Não dá, não, meu. É tomando o cu. São melhores são aqueles que já fizeram, velho. Cara, eu acho legal que a gente vê também um nível legal da caracterização do Kubo com esses personagens, porque meio que a história se escreveu, né? Com aqueles personagens. Eles não estão fazendo prova. Só que o Kano é tão único naquela própria bizarrice deles ali, que o modo que eles estudam, o modo que eles convivem aí pra falar na prova, já é muito orgânico, parece. Porque eles estão só reagindo de acordo com a personalidade deles. Isso é estranho, porque... Acho que gerando o Dev The Kid, porque ele, de fato, é fora da curva pra mim. Mas eu consigo... Mas é engraçado como eles serem bizarros ainda, assim, se integra na personalidade e não fazem eles deixarem de ser personagens sérios, sabe? Sim. O Dev The Kid é muito difícil não levar ele a sério, né? Mas... Mas ele tem. Eu acho que só a Maca realmente estudou pra esse exame. Fica aqui, tem uma cena que é muito boa, mas eu ri muito aqui, tipo... A Maca falando, ó. Ah, só idiotas iriam errar essa questão. A Tsubaki vai lá e erra também. Porque a Tsubaki, tipo, tem a impressão que ela vai acertar tudo, pô, muita gente. É, Tsubaki tem cabeça de vento também, mano. Ela só esconde. Ela é muito inocente, tadinha. A pobre, né, mano? Pô, velho. Pior que tem a cena... Acho que eu não comentei, mas tem a cena que eu acho muito boa aqui. O Blackstar tá estudando, né? Ele faz umas cinco lexões e ele fala assim... Tá bom, eu vou fazer essa questão agora. Se eu não souber, eu vou fazer... Se eu não souber, eu vou fazer mais outra. O cara fez duas questões. Ele vai lá, olha pra questão, desiste na hora, vai fazer outra flexão no teto. É, então. O cara fez duas questões e uma delas ele ainda, assim, errou, só não descobriu. Pô, caralho, cara. Não dá nada. É impossível não amar esse maluco, cara. Que a Maka é a única que é esperta na verdade pra ninguém, mas, sinceramente, o que aconteceu nessa prova foi... Caralho. Incalculável. É, então. Ainda assim, surpreendeu as expectativas. Cara, imagina. Você acha que a Maka realmente passou nessa prova só porque estudou ou porque ela recebeu a coragem do pai dela? Cara, acho que foi a coragem, né? Se não fosse por causa disso, ela não passaria na prova. Ela, pelo menos, não teria vencido do Ox lá. É, não, melhor de tudo, é tipo... O pai dela manda aquela gata... Eu esqueci o nome dela, da gata. É, né? Comprar. Comprar um presente pra Maka. Ela vai assim, ó, compra aí. Esse dia é pra Maka, pra compensar que ela passa na prova. A Maka vai lá, comprou uma engeninha, cara. Uma engeninha pequenininha, tá ligado? Nem cabe nela, mano. Gente, que puta aí, mano. Cara, eu acho que a Maka dele é no final, cara. Aí eles vão pensando na Maka. Maka, será que você gostou do presente? A cara dele, tá ligado? Nossa, muito bom comércio isso aí. Falando do Kid, agora a pouco, que a gente tava citando sobre ele, ele teve uma luta no final do volume, né? Que foi eu pegando nos últimos capítulos, que foi entre o Kid e o Crona, né? Tão cedo de ir voltando aqui pro mangá. Tá. Também na Vila Abandonada, né? É, do Andrés Voador. É perfeito, então. Vou chamar ele assim. E esse capítulo ele dá um pouco mais de brecha sobre como ele e as irmãs se conheceram, né? Que, cara, eu nunca ia imaginar que as minhas eram do Brooklyn, cara. Tá merda, né? Ah, eu gosto do outfit delas, cara. Aí depois tem a cena da... Eu sei o número da Pet, mas tem a cena da Outer, irmã, que ela se pede no barco. Nossa, aqui é o dos contatos. Essa tá muito criança tentando ajudar ela, só que ela ficou com medo, né? É curioso isso do Crona, porque ele volta muito cedo pro mangá, e tipo, essa luta não parece nem um pouco arrastada, né? É, cara. Não, não. É bem rápido, inclusive, eu acho. É engraçado porque dificilmente o... Isso dá pra ver pelos volumes até agora. Mas dificilmente ele retorna o matchup, e quando ele retorna o matchup, é porque faz parte, sabe, da história, sabe? Esse rematch acontecer. Ele dificilmente repete oponentes. Tipo, pelo menos lutas iguais. Mas quem luta o lobisomem lá no final, né? Já é o DFT Kid. Lutar é uma palavra forte, é o que o DFT Kid faz ali. Mas a única repetição que acontece, que é o Sol e o Crona, é porque faz parte, se realmente acontecer. Eu acho legal isso. É muito bom a parte final da batalha, né? Que o DFT Kid, de ver o Sol abrindo, e ele fala, caralho, parece que tem que ter de sincronia. Ele vai ir ao sol, mano. O maluco promete que vai caçar, caçar o Crona, aí chega lá, nossa, mais lindo. O pior cara pra poder caçar uma pessoa, velho. Eu acho muito bom que, a momenta sendo uma parte cômica dos personagens, é também meio que um defeito deles como pessoa, em nossa batalha, o que eles se distraem muito com simetria. Já o Black Star, ele se distrai muito sendo ele mesmo, né? É, só pensando nele mesmo. E é com isso que o volume acaba, né? Um volume que teve pouca coisa em conteúdo até, mas eu acho que foi bem divertido, passou bem rapidinho esse volume. Sim, sim. Ele foi muito bom é pra tentar formar um pouco da, assim, dessa dupla, reformar essa dupla do do Sol e da Maka, na Luton do Lobo, e também pra dar vestígio da nova potência do Ragnarok agora, né? A Crona Tente. Bom, a gente vai organizar qual foi o melhor volume, qual o pior, no fim do podcast, então, no lugar para o 5. Bora? Let's go! Bora? Bom, já começou, né? Hoje vai ter festinha, vai ter aquele bairro, né? O bairro clássico, vai ter aquela parada toda. E ali, né, temos nossos grandes personagens reunidos. Eu acho que o Zé ainda ocupa de uma variada durante a festa, né? Parece tudo muito significado ali, eu achei isso legal até. Eu acho que deve ter quem se incomode, mas eu gostei, vou dizer isso. Vocês se incomodaram com isso? Não, não. É só ele redescobrindo o traço dele, para mim, ele está se descobrindo ainda, ele está se solidificando por aí. É nesses volumes, assim, que ele descobre o próprio traço, vamos dizer assim. É, e esse Tete falar sobre essa festa, né? Eu, cara, quebrei muito com o Shingami, e falo lá, eu vou fazer o meu pronunciamento. É como no bate palma, né? Então, é só isso mesmo. Aí vem o Kid, e vem o Kid fazer um negócio dele, e o Blackstar está lá no curtir. Não dá não, cara. Cara, é muito foda, a interação dos personagens, é muito natural, muito orgânica. Blackstar é o horário mundial, cara. Aí chega o momento da festa, né, o Stank, que estava supostamente bêbado, acaba chamando a Mendoza para dançar e tal, e nessa dança, que parece um desfecho, assim, a Mendoza meio que estava armando um golpe com a Eruka, né, com o lobão de antes e tudo mais. Algum daqueles, uma daquelas bruxas que estavam no outro capítulo, sabe? Acho que é a Mizune, acho que é a Mizune, a Mizune. É a Mizune, isso, obrigado. E aí, né, quando o Stank chegou para dançar, esse cara vai, as pessoas vão olhar para a gente, vai ficar puta, não sei, sabe? Ele não pode me ver assim. Aí acontece que o Stank já sabia, né, que a Mendoza ia fazer alguma merda. Ele queria ver até onde ela ia. E aí começa aquele diálogo que o cubo dá essa atenção. Aí em alguns quadros são só a sombra dos dois. Às vezes é só silhueta, se ela vai ceder. Ela tenta beijar o Stank, mas aí tem um negócio na boca dela. Aí começou. O trailer começa ali, cara. Aqui aparece o Fiji machucado. Ah, o Fiji que aparece, né, machucado? E aí, cara, começa tudo ali. A Mendoza se revela, começa uma putaria, uma porradaria ali, a escola envolvida. E aí o nome do capítulo, acho que, se não me engano, a batalha da festa, parte 1, vai se vir no parte 2, parte 3 até parte 7, que é o último filme cedo. Logo de cara, vocês achavam que a Mendoza se revelava tão cedo assim? Cara, nos filmes anteriores, o Stank já estava descobrindo ela, com aquelas pílulas que ela deu pro Soul, o Stank pegou elas assim, tipo, eu estava desconfiado assim. Então, a festa foi só o estopim pro Stank, só dar um check nela também. Check mark. Cara, o Stank, tipo, o Stank, ele tem um bagulho bobo dele, né, mas eu acho legal que toda vez que, ele sempre, a gente sempre lembra que ele é um cara experiente e forte, sabe? Que ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Eu falo também que, acho que eu já estava descobrindo quando ela trocou a medicação da Maki do Soul, né? Exatamente. O sangue negro, né? É um pouco mais preferente também que a gente descobre mais sobre o, sobre como é a parada do sangue do Ragnarok, né? Que está no Soul, que está ali, meio que despertando aí, que está fussurrando no ouvido daí, né? E depois, aí a gente descobre um pouco mais sobre esse plano da Medusa, que está reunindo a Iruga e o Lobão. Eu vou chamar de Lobão agora, cara. O Lobão é muito bom, né, cara? O nome dele é Free, mas é o Lobo Pidão pra mim, cara. É o Lobo Pidão, Lobo Pidão. É o Lobo Pidão pra mim, mano. O Lobo Pidão. Logo aí, né, acontece a batalha ali, todo mundo contra a Medusa, cada um tendo atacado do seu jeito. Não é tão efetivo, no caso, mas acaba sobrando pro Stank, e a galera vai na frente, né, porque eles querem despertar o Kishin, né, o Astro, é restado nesse volume, se não me engano. Tem toda essa parada. E aí, quando vai ter de novo confronto do Soul e da Mac contra o Crona, voltou de novo, o cara é revelado que Crona é filho da Medusa, né? Sim. É o filho biológico dela, ela é meio insana, assim, você pensar. É, e a gente aprende mais sobre a backstory do Crona, que era, ah, tu vai ter que matar a escolha aqui, ah, não quero, mano, tu quer? A época, fiquei no quarto e trancado, escuro, então fica da... É fico. Sendo burinado pelo Ragnarok. Ficando escorraçado, assim, melhor Juliette, até. Tô ver mais que a Juliette, eu mesmo. Sim. Aí, a Maca tenta entrar dentro da alma do Crona pra tentar resolver isso, ver como que tá, se dá pra reverter a situação ali, porque é uma alma muito perturbada, e aí encontra o Crona Criança, né? Eu até printei, cara, mas eu acho que se... Será que aquele meme que tá circulando na internet desde o ano passado que é aquele tipo, ah, pinguim do Toy Story todo fugido regaçado? Cara, pra mim, esse é o Crona todo fugido regaçado, assim, é o Crona Criança. O que é que é, cara? Aí aparece a Maca Criança, ajuda, aí se aceitam. Só que, um pouquinho antes disso aí, né, tem aquele momento onde o diabinho ainda tá na cabeça, né, do... Do Soul. Do Soul, né? Mas isso já pro volume 6, mas no fim, acaba que a Maca, o Gif Ranger, assim, do volume 5, quando vai puxar pra vocês, é a Maca endoidando, ela sorrindo, assim, top psicodoidas dos mangás, né, basicamente. Ficou fofas, né, cara? Ficou fofas, isso aí. E o volume 5 acaba, e dá esse gancho aí, O volume 5 eu gostei pra cacete, sinceramente, assim. Era muito bom, cara. É, eu gostei muito. Cara, realmente gostei muito desse gancho de... dessa loucura da Maca, sabe, que vocês falaram aqui. Não tá lembrando muito desse evento, sabe? Acho que é porque é passado despercebido. Acho que toda essa estética, por exemplo, ter esse universo na cabeça do Sol, sabe, que é um quarto muito chique, ele tá lá com a função com o Demônio, acho muito foda também, sabe, esse interior. Principalmente o vestido da Maca, ficou muito bonito, véi. Ficou, ficou. O designer de todo mundo na festa, fica legal. O Kubo é um ótimo designer, repetindo aqui, normalmente, né. As situações que se mostram mais formais, menos formais, ou tem uma página colorida que ele coloca no começo dos capítulos, aí tá assim, dá um desfoco nas roupas dos personagens, nas cores dos personagens. E aí, na batalha, cara, eu gosto muito da coreografia, que é um bagulho muito perturbador, muito insano, assim, que os caras usam o próprio corpo como meio de defesa, por causa do sangue negro. Então, tipo, eles ficam se batendo, mas um não dá dano no outro, então a Maca só fica apavorando o cara mentalmente. É. É. Eu tenho uma briga de quem é mais esquizofrênico. Sim, é uma batalha muito pica, assim, é um bom encerramento do volume. 5 acaba, aí vamos pro 6, né? A batalha continua, né? Maca só contra a Crona, é, Maca rindo pra caralho, insana, tem sorrisinho clássico, icônico, né? Eu não sei se, sem spoiler, gente, favor, dê os comentários e aqui no podcast. Eu já vi essa cena, eu acho, eu acho que eu vi essa cena já em algum lugar, ela ficou no louca, porque, aqueles AMV de Halloween, sabe? aqui tem o último modo hollow, tem a Yuno, tem a Maca. O Monster Player Paws, cara? É, tocando a... MV Emo. Enfim, tem essa cena que eu falei antes, né, da Maca recuperando Crona dentro de si mesmo, e aí quando o Crona fala que quer ser amigo deles e tal, e tudo mais, chora pra cacete, e o... Tem a cena que torna ambígua, né? Aquele momento ali do... Aquela coisa do... do gênero, né, de Crona, porque... é, o Ragnar fica puxando a saia do... barra dela, aí fica aquela coisa, e em paralelo tá rolando uma outra putaria que tá usando as asas, assim, né, cara? Acho que é a Mizune, a Mizune e a Blair, assim, nossa, que é tudo iranha, aí o ar tá feito no peito, não sei o que, os caras, ai caralho, desbosta, briga de gato, ó sério, não, eu achei mais engraçado, sabe por quê? É literalmente de gato e rato, cara, briga. Pois é, é verdade, né? Sim, literalmente, o Manu, o Kubo é um tarado filho da puta, né, cara? Manu, o cara meteu, desculpa pra outra, uma meteu a mão no peito da outra, fala pra outra, olha assim, pode ficar em posição, eu não consigo olhar a Blair de outro jeito, depois que ela se transforma em gato, cara, tipo assim, quando ela tá em gato, eu acho fofinho, sabe, em gato, agora ela abriu o Manu, sei lá, cara, é muito estranho, sai do gato, tem a cara fofa lá, pra ela sobe, velho. Pois é, né? Tem esse contraste absurdo, né, cara? Ah, eu falo também que, eu sei que tu mudou um pouco do foco da, a crony da máquina, mas eu queria contar uma coisa que, que eu achei realmente, assim, necessário a solução que a marca deu pra crony, porque tipo, não tem outro jeito, porque ambos estavam com o sangue negro controlado, e ia ser uma batalha sem fim, assim, de imortais, entre aspas, que ia se ferir, então, realmente, o único jeito era só, realmente, dar esse conforto, que a crony sempre foi abandonada pela mãe, sabe? Ela só um objeto pra, pra usar Ragnarok, e libertar o Kishin que eles estão prometendo. Exatamente. Eu realmente gostei muito da cena que, amagamente, conforta o crony, e diz que, se quer ser amigo dele, sabe? Só pra passar aí, essa solidão. Vamos ver, né, como vai ser daqui pra frente, não faço ideia, em relação ao crony, porque, eles meio que deixam o crony ali, mas não deixam, Tipo, pô, tá aí, virando, vamos lá, porque, tão querendo despertar o Kishin, Tinta ao Astro, né, que teve uma explicaçãozinha antes, de que o Shigami foi quem selou, né, foi quem, tipo, foi lá e deu uns tapetes, um carinho, aí tava selado, né. Acaba que o Death, o Kishin é muito foda, ele derrotando uns bichos, contando de skate, né, É, e eles surtam no meio, porque, é, o bagulho é, não é simétrico, tem uma parte muito foda da, acho que a Pery, que ela fala, tipo, a última palavra, né, ela fala muito grossa, assim, com a cara, tipo, muito séria, porque, chorar, como é que o Kishin, é muito bom. Não dá não, cara. Eu ia falar pra Peryl, que, cara, porque eu realmente achei essa história do Kishin, assim, que o, a gente tava comentando, é bem tensa, cara, assim, tirar toda a pele do, dele e aprisionar, é, sim, não consigo nem imaginar isso direito. E, e todo o, o lugar que ele tá selado, aquela estátua que, acho que, era pra representar um Buda, que, ficou, aí naquele formato, por causa da insanidade dele, tá ligado? E, quando os personagens, eles entram na sala, todo mundo começa a alucinar. É, é uma atmosfera muito pica, mano, é uma atmosfera muito pica, muito foda, velho. Quando entram, o Yairuka e o, e o Lobo Pidão, cara, quando eles estão lá, todo fudido, arregaçado, pensa, cara, se libertou, sozinho? Não, era só uma ilusão, pode ficar cacete, era só, é isso. o Black Star, é porência, cara, se o cara já, já bota, uma, uma superioridade assim, só de estar na ilusão, imagina o libertador, velho. Pois é, Black Star e, Tsubaki aparecem, né, se metem aí na treta, pra tentar não fazer, o Superdão acontecer, aí o Yairuka puxa uma agulha, zaça, assim, puxa a porra de uma agulha, essa agulha não fura nada, tá, sabe lá? Sim, não, antes de falar da agulha, eu quero falar de, da incrível batalha contra o holograma, do Lobo Pidão, né? Isso, isso, cara? É, pra não esquecer, cara, o Black Star e o Peter 2 burro, cara, essa batalha, vê como, a personalidade do Kid, ela, interfere muito na vida dele, tá ligado? Não é só uma gag, não é só uma gagzinha, é um bagulho que interfere muito, tipo, na vida dele, em geral, o maluco, ele tava, tipo, ele ia perder, entre aspas, porque ele, não tava simétrico com o bagulho, ele tava ficando maluco na cabeça. Cara, fica pensando lá, tem um cenário do que, um inimigo, velho. Fica maluco, tá ligado assim, mas ainda bem que o Black Star chegou ali, pra ser o herói de todos. Exatamente. Pra um toque, né, mano? Acreditável. Pra que, pra que realmente, realmente, assim, o Lopidão, assim, realmente enganou o Kid ele tem, porque ele usa, ataque à distância, né, e o Black Star, é uma sensação muito boa, já que ele luta corpo a corpo. Então, foi ali que ele percebeu que, era um holograma. Cara, cara, e essa agulha aí, mano? Agulha que não fura nada. E agulha que não muda porra nenhuma também, né, porque o Black Star acaba quebrando, né, o Black Star quebra, não, a agulha. Só que, já era. O Kishin acordou, despertou, cara, ele, bicho estranho, sem face, humanoide, sabe? Ele só vai lá, se recupera, grita, bate em todo mundo com muita facilidade, tá ligado? E, simultaneamente, o Stain mata a Medusa, né? A Batalha dos Cinco da Medusa é muito foda, é muito boa, velho. É o que realmente fica uma boa tensão ali, entre quem realmente vai morrer, quem vai vencer. Principalmente naquela parte em que os dois, tipo, o Stain tá com o negócio, a foice nela. Não, ele não tá com a foice, ele tá aprisionando ela, só que ela tá com a, aquela flecha dela. A flecha no pescoço dele, né? A flecha no pescoço dele. Aí, tipo, tem todo aquele momento de tensão ali, tipo, ele tem 0,1% de chance de aquilo dar certo, e ela tem muito mais chance dele. Só que no final, tem aquela cena dupla, dele cortando ela no meio. Cara, é uma batalha muito bem feita. É muito boa, velho. Eu falo também que, ah, tem uma cena que, é, o pai da Maga fica muito foda com a Medusa, porque, ela, ela mesmo trata, trata o Chrono como se fosse, sei lá, só um objeto mesmo. Eu acho que é uma cena muito boa, pra, assim, pra humanizar um pouco mais do pai da Maga. Mesmo que, antes ele era só uma gag, mas é que, realmente, se mostra como, um pai que se arrepende mesmo, sabe? Que se importa muito com sua filha, que tá tentando, resolver o que, acabou dando errado entre eles. Cara, quando o Kishin desperta, o Astro, ele sobe, ele dá de cara com o seu antigo inimigo, né, o Shinigami, que dá só um tapa. Dá só um tapa. Um Game Chop, né, cara? Isso, tá rolando. Essa página é muito foda. Ele tá lá no alto, e vem o Shinigami, lá, perto dele. E aí, mano, só, pá! Você tem uma boa noite, tá ligado? Tá bem, assim, ele perguntando. O legal também, é o flashback do passado do Shinigami, né? Tem aquela... Legal, legal. Tem os oito, acho que os oito guerreiros, e tem um Shinigami com aquela máscara mais, saudadora dele. Isso é, é legal. Eu acho que tem muita explicação dele, esse tornado um pouco mais cômico, né? Ele disse que queria fazer essa escola pras crianças, Então ele mudou o rosto pra ficar um pouco mais agradável. Cara, então acho que pra mim, é... Só tem... O Astro acaba fugindo, né, desse cliffhanger do volume. Cara, minha teoria, assim, como leitor de suíter, aquilo que eu ando, cara, eu acho que só uma pessoa pode acabar com ele, cara. Kali Burr, mano, porra, tem que botar esse cara, vai tomar um... Pois é. Acho que o Astro tem um alcance aí, porra, velho. Pra convencer aquele ali a lutar, é foda, né? Eu quero ver esse porra, esse pute da história, cara, eu quero ver muito, não é possível, porque ele é só comédiazinha, não é possível, não. Aí o cara vai ficar decifrando lá, um monte de história dele, que ele já passou. Pois é. aliás, eu gosto que a última página do mangá, do volume, né, é ele do banheiro, né, indo embora. E, porra, que porra, e aí, mano, o cara tá solto. Eu, inclusive, pelos spoilers que eu já tinha tomado de suíter e tal, tanto que eu tinha até um RPG, dos negócios de eu, tipo de aparência pra vilão, peguei o astro, eu achava que ele ia aparecer nos últimos capítulos, mas não, apareceu agora já, fica cacete já. Isso. Ele, ele já é muito despertado agora. E também, eu tinha uma só sua memória da minha mente, né, eu achava que a Medusa, ela ia durar até o final do seu item, mas não, ela realmente morreu aqui. Morreu aqui, né, caralho. E morreu dando uma declaração de amor pro Stein, né? Eu tinha, só uma... Mas como é que não se ama esse cara, mano? Pois é, não se ama, né? Causou do ano, velho. Depois que ele executar ela, mudando o artstyle do, do, do mangá, tem uma. Pô, velho, tem uma cena que eu gosto do Stein, quando ele mata ela, né? Ele realmente planejou uma estratégia muito boa pra matar ela, quando o Kishin foi revivido. Ali ela realmente, se despreocupou, e ele matou ela de uma só vez. Pior que eu vou ensinar, essa cena porque, mesmo que eles tenham fracassado, o Stein realmente sentiu a sensação de ter matado ela, sabe? Ele realmente venceu essa batalha. Pô, velho, porque, assim, voltando um pouco a cena, né? Pô, velho, quando o Braxton realmente, o Braxton acabou se, se levando muito pelo seu sentido, que ele disse que não tinha, que não tinha, né? Mas eu acho que isso é muito porque ele focou demais na tensão ali, sabe? Ele levou muito a sério aquele momento de tentar cortar a seringa, que, de fato, não deu muito certo mesmo. Acho que é isso que acaba dando uma instabilidade contra o Kishin, o Afra. que é você, não é só você ter mesmo, mas você realmente pensar demais, assim, focar muito em uma solução contra o cara, sabe? Sim. Acho que é isso que ele realmente explora. Se você realmente quer, não é só com uma determinação que você vai realmente ver se o cara, sabe? E daí, eu sempre quero destacar que eu acho que ele foi muito foda quando o Kishin tá lá no céu, né? Aí o Shinigami chega lá pra apertar ele. Era uma página muito cônica pra mim, sabe? Eu acho muito foda essa página. Ele deu uma impressão muito foda, tipo, quando você vê ele pra primeira vez que, tipo... Eu acho que é uma troca meio manjada, tipo, o cara que parece o bobinho, no caso, é o fodão, sabe? Ou seja, o Kishinami já espera ele mostrar-se no fodão, né? É tipo isso, mas, tipo... Assim, o que eu gosto dele é que, mesmo ele sendo bobinho, ele luta com essa pareça bobinha, sabe? Então, realmente é algo que eu gosto, né? Ele ser um bobinho e se transforma no fodão, na hora. Em aparência, sabe? Visual. E, pelo que ele dá a entender, cara, a porra tá séria, velho. Ele disse que ia chamar todos os serfeiros do mundo. Ixi, agora é cara foda. Todos os death sites, né, velho? Agora vai pegar fogo, mano. Não sei porra nem o que aconteceu daqui pra frente, velho. Eu tô pensando agora, cara. Será que a culpa vai ressoar no pessoal que falhou na missão? Pois é. É, as consequências estão aí. Eu sinto que o problema vai ser meio polêmico, né? Quando ele voltar e ir pra academia, talvez. Não, com certeza. Também... Mas também tem uma parte que o Sten fala disso, né? Tipo, ah, o Cristin foi revivido, mas foda-se é uma termina do MC TV. Sim, sim. Tem essa parte, sim. Então, talvez a culpa não fique tão grande nele, mas acho que no outro pessoal acho que sim. Eu acho que talvez a marca possa levar isso muito pro coração, sei lá, porque eu sou mais sensível. Bom, agora estamos aqui quase acabando com o podcast. Quero saber de vocês três o ranking do volume e a despedida, né? Então, Gabizu, ranking dos volumes e essa despedida. Deixa eu ver. Eu vou colocar, eu acho que o volume 5 no primeiro, porque eu acho que esse ano é muito foda pra caralho. E acho que o que me compreendeu é toda a lotadora da marca pra botar o Krona, a exploração sobre o Krona também. O volume 6, acho que eu fiquei em segundo lugar pelo impacto que o Kishin se liberta, sabe? A própria finalização da luta dos tem. Acho que eu coloco o volume 4 no terceiro lugar, porque por mais que a prova escolar seja genial e os campeões são mais ricos, eu acho que a volta do volume dos homens, sei lá, não me prende muito assim, sabe? Estou gostando muito de Sorrita e espero muito que vocês possam acompanhar com a gente novamente aqui no próximo cast. Eu vou me despedir daqui com esse final de volume impactante. isso aí, Gart, fala dos top top volumes, né? Tem aqui os volumes da Wachow. Cara, vamos lá, volume 6, porque, tipo, eu tava duvido de ter volume 5 e 6, porque pra mim eles são bons das mesmas qualidades, só que o 6, o 6 teve o painel do Stain matando a medusa, né? Aí, aí essa foi a parte que pesou pra mim. Então, 6, 5, e infelizmente o 4, ele é menorzinho, e, tipo, a prova escolar é a parte que carrega o volume 4 e isso não era algo que deveria acontecer, sabe? Mas, é por causa disso. No geral, muito, muito bom. Eu gosto muito desse arco, eu gosto muito da parte que é depois da festa, um dos meus trechos favoritos de Soul Eater e é isso. Igaraki. Eu também fico em dúvida entre o 5 e o 6, por mais que eu, cara, eu gosto muito da batalha da Maki do Soul, mas o 6 tem toda a construção do lugar do Kishin, tem o Death Star falhando em cortar o sangue e tem a finalização do Stain com a Medusa, que o cara pra mim fica entre 6, 5 e 4. 4 porque, como já foi dito, tipo, carregado pelo humor e o Free não, o lobisomem e a batalha com ele não é tão engajante assim. Mas é isso. E falou! Bom, galera, eu diria que o 6 foi meu favorito, assim, eu acho que os ápices estão ali. O momento, acho que as minhas maiores partes são as que envolvem o Kishin pra mim, quando ele entra onde ele está aprisionado e aí tem a ilusão, aí tem o desespero de quando ele se liberta, ele se montando, tem ele fugindo o 4 Shelly também, tem o, a Prada do Gancho pro próximo volume também, que eu acho que é a melhor e é bom até pro podcast, né, porque a gente já pega meio que eu fui numa saga, uma parte do mangá. Em segundo lugar, eu boto o 4, pra abrir a prova escolar, carrega assim. Realmente não iria acontecer isso, mas eu acho que pra mim foi tão marcante que, puta, cara, não tem como. Aí eu acho que eu vou colocar a quinta, eu gosto da quinta, só que eu acho que é muito, muito meio, parece, sei lá, parece muito tipo, eu gosto da festa, gosto da luta, a revelação, só que, tudo que tá de bom nessa primeira parte aí rola no volume 6, então, acaba porque eu prefiro 6, 4 e 5, essa é a minha ordem aí, top 1, 2 e 3. Bom, galera, e é isso, né, e é porque aí é mesmo, eu estou amando o seu Eater, eu vou ter que confessar que tá sendo uma das minhas séries, que eu mais gostei de gravar, desde Guest Bel, porque, nossa, bom pra cacete, cada volume parece que melhora o negócio, amo os personagens, amo a computação, desenrolando a história, e, bem, é porque é mesmo, e vou, e curtir, e curtir, como eu diria, o Ingresson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo VVJB, tchau, galera.